Terminou agora há pouco a cerimônia de abertura oficial da 37ª Expo Inter. O evento teve a participação da presidenta Dilma Rousseff e começou com o desfile dos animais premiados nas competições. Hinos nacional e gaúcho tocados pela banda da Brigada Militar. Com pouco mais de uma hora de atraso, a abertura oficial começou com a cavalgada de um grupo de cavalarianos. Logo depois, as grandes campeãs de cada uma das raças expostas na feira desfilou em frente ao palanque oficial. Exemplares de produção de aves do Estado também foram apresentadas, além do maquinário agrícola que tem sido responsável pelos grandes negócios da feira. Nos discursos, o presidente da Farsul, Carlos Esperotto, lembrou a qualidade da produção agrícola do Estado. Carlos Joel da Silva, presidente da FETAG, lembrou que a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos produzidos do mundo. O governador Tarso Girro fez um chamamento aos gaúchos. O campo gaúcho está crescendo, se qualificando e se desenvolvendo em todas as esferas. E isso se deve à capacidade de trabalho do nosso povo trabalhador, do campo e da cidade, se deve à capacidade e à confiança dos empreendedores gaúchos. A presidenta Dilma Rousseff fez o último pronunciamento da cerimônia destacando a importância da pecuária e do agronegócio para o país. Esse setor gera renda, gera empregos, gera tecnologia, gera saldo comercial positivo, gera crescimento e também gera orgulho para o Brasil e os brasileiros. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou um balanço nesta quinta-feira, a 11ª morte pelo vírus H1N1 no Rio Grande do Sul. A vítima era um idoso de 60 anos, morador de Osório, que não havia se vacinado contra a doença. Ele faleceu no dia 24 de agosto. Neste ano, foram notificados 129 casos da gripe no Estado. Além de Osório, também registraram mortes devido ao vírus. Os municípios de Canoas, Pedro Osório, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, São Jerônimo e Uruguaiana. Uma exposição no Shopping Praia de Belas, na capital, lembra as duas décadas da morte do poeta Mário Quintana. A arte e a fotografia ressalta o humor e o lirismo presentes nas obras do escritor. O poeta tinha uma relação especial com a cidade. Aqui, onde o talento de Quintana ganhou o reconhecimento definitivo. São 20 anos sem o alegretense que adotou o Porto Alegre. A gente buscou pensar o Mário Quintana através desses 20 anos de saudades que nós temos do poeta. E também rememorar a obra dele, que é uma obra extremamente visual, apesar de ele estar trabalhando com a palavra. Trazendo isso para um momento mais contemporâneo. Pensando também a imagem como um dispositivo de produção de sentido, que é muito utilizado nesse momento. Vinte Ver Quintana é a palavra que vira imagem. A mostra é a concretização de um desafio feito pela curadora a fotógrafos e artistas gaúchos. Eles transformaram poemas conhecidos e outros mais complexos do poeta em fotografias. A gente percebe que não só a cidade se modificou nesses 20 anos, mas também o modo como a gente visualiza e experimenta a cidade. Então foram buscados 20 autores, sendo eles alguns fotógrafos e artistas, que têm uma produção de grande relevância. E foram escolhidos dentre eles todos gaúchos, claro, e que se relacionaram em algum momento de sua vida de uma maneira intensa com Porto Alegre. Raquel Brusti, em Os Poemas, combinou técnicas que trazem à foto o aspecto de uma aquarela. Já Letícia Lampert usou cores quentes para o fragmento, está bom morrer e continuar vivendo. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sede e meia da noite. Nós voltamos na segunda-feira, ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri